Olá, vamos aqui resolver uma equação exponencial. Lembrando que toda equação exponencial é aquela equação onde a variável aparece no expoente. Aqui eu tenho 4 sobre 10 elevado a x menos 1 e 625 limito por 100 elevado a 6x menos 5. O que a gente tem que fazer para resolver uma equação exponencial? Nós temos que igualar as barras. Olha aqui, eu tenho 4 sobre 10 e aqui eu tenho 625 sobre 100. Então a minha missão inicial é tentar igualar essas bases. Primeiro eu vou começar aqui 4 sobre 10. Olha, 4 dividido para 10 eu posso simplificar por 2 em cima e embaixo. Dividido por 2, 4 por 2 vai dar 2 e 10 por 2 vai dar 5. Então eu já vou colocar aqui no lugar do 4 sobre 10, 2 sobre 5 elevado a x menos 1. Igual. A minha missão é fazer a mesma coisa do outro lado. Tentar deixar essa base aqui igual a essa daqui, igualar as bases. Então eu vou colocar assim, 625 dividido por 100. Simplificado. Eu posso simplificar agora por 25 logo para ficar mais fácil para mim. 625 por 25 vai dar 25. E 100 dividido por 25 vai dar 4. Aí não dá para eu fazer mais nada porque são números que essa fração aqui já é uma fração irrepetível. Beleza? Agora eu vou ter que lembrar de uma propriedade que diz o seguinte, A dividido por B elevado a N. Isso aqui é a mesma coisa que A elevado a N dividido por B elevado a N. Como assim, mano? 25 e 4, eles são quadrados perfeitos. Então eu posso reescrever o 25 dividido por 4 como se fosse 5 ao quadrado e aqui 4 ao quadrado não, 2 elevado ao quadrado. Aí eu vou usar a propriedade. Se está nessa situação, eu posso voltar para essa. Então aqui eu coloco 5 dividido por 2 elevado ao quadrado. Só que tem uma coisa. Esse cara aqui está 5 sobre 2 e aqui eu tenho 2 sobre 5. Significa que eu preciso inverter. Então se eu tenho uma fração assim, A sobre B elevado a N ou menos N, então eu tenho uma fração elevada ao expoente negativo. Olha o que eu posso fazer. Posso inverter de dentro da fração, então fica B dividido por A. O expoente que era negativo, ele vai se tornar agora positivo. Então, nesse caso aqui, se está 5 sobre 2 elevado ao quadrado, eu posso colocar isso daqui como, olha lá, 2 sobre 5. Vou inverter o 5 com 2. Aqui vai ficar 2 com 5. E aqui que era 2, vai passar para menos 2. Agora sim, então, 625 dividido por 100 é a mesma coisa que 2 sobre 5 elevado a menos 2. E vou colocar aqui, olha, 2 sobre 5 elevado a menos 2. Só que esse carinha bem aqui é 625 elevado a 100. Ele está sendo elevado a 6x menos 5. Então, eu vou colocar aqui um pochete e colocar o 6x menos 5 elevado ao expoente. Aí tem uma propriedade da potenciação que diz o seguinte. Se eu tenho A elevado a N elevado a M, eu posso multiplicar A elevado a N vezes N. Olha lá. Se está aqui dentro, dentro do parênteses, menos 2, que é elevado a 6x menos 5, então eu vou multiplicar esses valores. Aí vai ficar assim, olha, 2 sobre 5 elevado a x menos 1 igual a 2 sobre 5 elevado agora na multiplicação. 2 vezes 6 vai dar menos 12x e 2 vezes 5 vai dar 10. Menos com menos vai ser mais. Pronto. O primeiro passo foi dado que era igualar as bases. Agora, posso cancelar essas bases aqui primeiro e vou igualar os expoentes. Então vai ficar assim, olha, x menos 1 igual a menos 12x mais 10. Vou passar o 12 que está negativo para esse lado positivo, então vai ficar assim, olha, x mais 12x igual a 10. Está negativo, vai passar para lá positivo, mais 1. Olha, o 12 passou para esse lado e o menos 1 passou para o lado de lá. x mais 12x vai dar 13x. E 10 mais 1 vai dar 11. Como ele precisa saber o valor do x, tem que isolar ele. Então vai ficar assim, olha, x igual a 13. Está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 11 dividido para 13. Essa aqui é a solução da nossa equação exponencial.